Em primeiro lugar, é o entendimento do autismo em si. O autismo significa que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua dificuldade, mas cada um tem a sua potencialidade. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Gicélia e Dalpias para conversar com o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, sobre os direitos das pessoas com autismo. Deputado, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando qual a sua avaliação com relação ao principal desafio para a inclusão dos autistas em Santa Catarina. Obrigado, João Gicélia. É um grande desafio, na realidade. É uma avalanche de diagnósticos novos que têm sido feitos nesses últimos anos e isso fez com que o Estado de Santa Catarina lançasse um projeto não apenas de uma secretaria, mas um projeto de governo da ação social, da educação e também da saúde. O tamanho é o grau de preocupação com professores adicionais em sala de aula e também fomento para as instituições que asseguram a entrada a essas pessoas com deficiência. Então, tem sido um trabalho muito duro, um trabalho incessante, porque a cada dia, novos diagnósticos, há uma demanda muito grande em todos os cantos do Estado para vagas nessas instituições ou para, pelo menos, o diagnóstico e o atendimento, principalmente o atendimento de crianças ou pessoas sem diagnosticadas. Então, a nossa comissão tem se prestado muito para isso, para levar conhecimento de qualidade através de eventos importantes com a participação da Escola do Legislativo, da nossa comissão, de outras entidades, por exemplo, a Fundação Catarina de Educação Especial, que tem feito um trabalho excepcional. Isso tudo é em relação ao autista e suas famílias, a sociedade como um todo, também para assegurar uma qualidade de vida melhor e o acesso às informações. Deputado, existe essa importância da promoção da inclusão nas escolas, na educação, mas com relação à inclusão no mercado de trabalho, o que ainda precisa ser feito em relação às pessoas com autismo? Bom, em primeiro lugar, é o entendimento do autismo em si. O autismo significa que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua dificuldade, mas cada um tem a sua potencialidade. É inacreditável. Tem pessoas que você vê que mal e mal conseguem conversar direito, não conseguem se juntar com mais ninguém, mas se você dá um lápis, uma caneta ou um computador, ele rende como um gênio. E é assim que tem que ser feito. Nós temos que cuidar da parte, principalmente, de relacionamento social dessas pessoas e estimular a área em que ele mais desenvolve as suas habilidades. Assim, ele entra tranquilo na área de produção, de produtividade, na área de trabalho, no campo de trabalho. Mas eu tenho que te dizer que falta gente com preparo, faltam equipes multidisciplinares no Estado, mas nós estamos tendo, assim, progressos muito significativos. Deputado, a comissão é muito atuante, principalmente na capacitação de profissionais da saúde, de educação, profissionais esses que vão trabalhar com as pessoas que têm um transtorno autista. Qual a avaliação que o senhor faz desses encontros, dessa capacitação, com relação às principais demandas apresentadas por estes profissionais? E no que a comissão e no que esses profissionais já evoluíram nesse sentido, no acolhimento, em proporcionar realmente um ambiente acolhedor e de inclusão para quem tem autismo? Tem sido desafiador. Como eu disse, nem todo professor, por exemplo, uma pessoa com transtorno espectro autista de nível 3, agitada, dentro de uma sala, ela faz o serviço todo, acontece na sala uma inversão, porque podem ter 30 pessoas típicas, e uma atípica, ela consegue captar uma atenção dos dois professores, tanto do auxiliar quanto do próprio, do principal, e isso é um desafio. Os professores em si, os pedagogos, a diretora da escola, eles têm que saber se preparar para absorver essas pessoas. E nós estamos tendo, assim, um entendimento muito bom. A gente vê que as crianças convivendo com pessoas com dificuldades como essa, com o autismo, elas evoluem, evoluem bastante no sentido humano, no sentido social. Todos têm a ganhar, e principalmente as pessoas com deficiência, participando ativamente do dia a dia, da vida das pessoas. Perfeito, deputado. Nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da LESC. Siga nos acompanhando e até a próxima. Valeu, um grande abraço a todos. E estamos à disposição na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui na LESC. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Até a próxima.